Edilson vai pra bola, lá vem o levantamento, brigou o André Bahia, bola espirrada, vem o chute do Daniel! GOOOOOOOL! O do Botafogo! Daniel, camisa 31! Que belo gol! Abre o placar no Maracanã, depois a cobrança do escanteio de Edilson, a bola afastada pelo David Brás, Daniel encheu o pé, mandou no cantinho! Olha só, vem na corrida, prepara o chute, dá de três dedos na bola curva, que a bola faz e vai lá no cantinho, ela sai completamente do aranha. Que belíssimo gol do Daniel! Um pro Botafogo, zero pro Santos!